Manos e Minas No RG do Grafiteiro nós vamos descobrir outros trabalhos do João Henrique Se ligou? Seja bem-vindo ao Manos e Minas, man Beleza, Max, obrigado Valeu João, o lance é o seguinte Você é grafiteiro e artista plástico Qual que é o seu maior sonho? É ser reconhecido aí nas ruas das cidades Ou chegar nos museus e nas grandes galerias? Ah, meu maior sonho é poder pagar minhas contas com o que eu faço, né Esse é o grande sonho, acho que, de todo mundo Trabalhar e ser feliz Não trabalhar só pelo dinheiro ou pela obrigação Mas por um algo a mais, né Por um amor Garantir o seu sustento através da sua arte É isso aí É isso aí, uma salva de palmas pro João, certo? Mais uma obra de arte aqui pra nossa galeria do Manos e Minas Agora se liga nesse lance Rodney Suguita foi ao Rio de Janeiro Encontrou o rapper fiel Mais precisamente no Morro Santa Marta E foram ver como tá a vida da comunidade lá Se ligou? Prestou atenção? De olho no telão Botafogo, Zona Sul Comunidade do Santa Marta 73 anos de resistência, meus parceiros Subir, descer Descer, subir Todos os dias Pode acreditar A nossa primeira parada aqui no Morro da Dona Marta Ela é uma padaria Uns amigos aqui no fiel Bom dia Beleza, bom dia O hip hop me levou pra outros horizontes Eu conheci o cinema E fiquei encantado, né A gente, através do audiovisual Pode dialogar com a favela Mostrar a real da favela Dos seus problemas 788 degraus Os moradores do Santa Marta Têm que enfrentar todos os dias Comunidade chapa quente É o Santa Marta Hoje tem bondinho Beleza, melhorou Mas foi 73 anos De 788, irmão O nosso curta-metragem 788 ganhou dois prêmios Eu lancei ele em 2008 Ganhou o prêmio de melhor imagem lá em Belo Horizonte E agora na Holanda de melhor filme ficção É uma história real Uma história do sofrimento De árdua caminhada diária Seu comédia, vacilão Não aguento mais, cara Como é que é? 35 anos de morro Santa Marta? Santa Marta Essa vista deslumbrante que o Morro Carioca tem É famosa por ter gravado o clipe do Michael Jackson Michael Jackson gravou o clipe dele aqui nessa laje O diretor Spike Lee, responsável pela gravação do clipe Confirmou ter pago para os traficantes cuidarem da segurança do cantor O que é que é que é que é que é o programa Manos e Minas do Hip Hop? Tem muita criança aqui no Santa Marta? Tem Criança é o que renova a favela A criançada que faz a gente acreditar que podemos fazer uma favela melhor Precisa melhorar sim Volta emprego Ainda tem muitas casas de madeira aí Isso a gente tem que melhorar tudo, sabe? Meu sonho é que todas as favelas vivam de forma respeitosa Precisa, tranquilidade? E aí, como é que está aquele forró lá do outro lado? A arte é uma grande ferramenta para qualquer conflito O diálogo, o diálogo é uma ferramenta para qualquer conflito E a arte está inclusa nisso Esse é meu grande sonho É isso aí, uma salva de palmas aí Forte abraço para o nosso vídeo repórter Rodney Suguita Para o rapper fiel e para toda a comunidade lá do Morro Santa Marta Família, o lance é o seguinte O nosso programa está chegando ao final Mas vocês podem continuar nos acompanhando Do seu sofá, do seu quarto, de qualquer lugar Através de tvcultura.com.br Barra Manos e Minas E eu vou aproveitar e mandar um salve Para quem escreveu para o nosso site Isso faz também com que vocês queiram acessar Ver o programa novamente Deixar a sua sugestão E o seu salve também O salve vai para o Pili de Guaraqueçaba Guaraqueçaba no Paraná Salve aí para o Pili O Rorti de Goiás O Paulo Márcio de Santa Cruz Rio Grande do Norte Lone de Camassari na Bahia Dudu Lomba de João Pessoa Dudu Lomba E o Juninho de Lavras, Minas Gerais Família, sábado que vem Estamos de volta Sete da noite Com reprise Uma e meia da manhã E como vocês sabem A gente sempre termina Em grande estilo Satisfação Ter aqui no palco Com vocês DJ Tudo Vamos que vamos Quero bater no pandeiro Calma e compassada Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém No peito me agaranto Faço a vez do parafuso Tem horas que me abuso Canto tanto que me canto Quanto mais canto Mais canto Mais gira em linha de frente Alegremente digo Pra meu companheiro Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Já nasceu pra cantar Cantando a que a gente canta Que canta Que desencanta Quando ele vai procurar Já tira da nossa mente Fui tirar da gente Pra viver no mundo inteiro Hoje eu quero é bater Pandeiro Calma e compassada Amém Com nossa simplicidade Sigo assim pelo reverso Hoje aqui eu faço Versos de 36 qualidades Das minhas mentalidades Dada o que meu peito sente Pra qualquer um passo presente Cantando por verdadeiro Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Com dez anos de idade Papai comprou um pandeiro Me disse filho certeiro Pra pura capacidade Com altura e honestidade Vai fabricando repente Ser inteligente Pra viver no mundo inteiro Hoje eu quero é bater pandeiro Calma e compassada Amém É com grego lego Sou eu Mário Beijininho Mundo grego Grego lego Quero bater no baião É com grego lego Na praia Sul e Sertão Mundo grego Grego lego Nunca perco Meu caminho É com grego lego Certo Galzares Zezinho Mundo grego Grego lego Eu faço morão Mundo grego Grego lego Você me presta atenção Mundo grego Grego lego Lá vai eu Meu companheiro Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém Mundo grego Grego lego Quero fazer poesia Grego lego Mundo grego Minha cantoria Grego 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 Lá já não tem fadiga Grego lego Mundo grego Só da minha cantoria Grego Mundo grego Tanto noite Pernambia Grego lego Mundo grego Só cantar Eu tô repito Grego Grego lego Quero cantar Consciente Pra cantar Com grego lego Na pancada Vindo roteiro O que eu quero é Bater Pandeiro Calma e compassada Com 15, 14, 13 Nunca perguntei o engano Doze, onze, dez, nove E eu planto a semente Com 15, 14, 13 Time na linha de frente Doze, onze, dez, nove Cantando o verso lhe juro Quero bater no pandeiro Calma e compassada Amém 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 Alonque ه Cucye Ja Finance Cucye I Sse Cucye Quero podcast J칙 New Com dez anos de idade Papai comprou um pandeiro Me disse filho zedeiro Procure a capacidade De altação da cidade Vai pra brincar de repente Cuidirá da mente Pra viver no mundo inteiro Hoje eu quero é bater pandeiro Colme com o passado a mente Eu quero bater no pandeiro Colme com o passado a mente 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 Tome com passada a mente Tome com passada a mente Mente, mente, mente